Bom dia, povo lindo de Deus! Bom dia, povo lindo de Deus! Amém! Vamos louvar o hino da arpa e a Andrea, nossa missionária, minha mulher, linda, que Deus me deu, vai trazer uma pequena palavra de reflexão nesta manhã. Todos os dias nós estamos cantando o hino da arpa, estamos em jejum, em oração pelas nossas vidas, pelo nosso ministério. Agora é Deus! Toda semana estará um rapaz aqui, vai ter sempre alguém aqui para aprender e para nos ajudar, para nos ensinar. E temos um rapaz chamado Diego também, é a unção do Diego na nossa vida e ele quer tirar prótese, já está há três anos na presença de Deus, quer a nossa ajuda para tirar prótese dele, o nome dele também é Diego, vai estar aqui em casa. E tem um travesti, irmãos, de Brasília, que nós pretendemos trazer para cá, o nome dele também é Diego. Travesti se chama Diego. Ele falou, pastor, eu quero a sua ajuda, eu quero sair dessa vida. Eu também já cafetinei, já roubei, já tentaram me matar, já passei por vários crimes, já sofri muito na minha vida, agora eu quero a sua ajuda para sair dessa vida, tá? E eu tenho todas as conversas, áudios, fotos dele no meu celular e está pedindo a nossa ajuda. E foi através desse Diego aqui, que ele viu, vindo aqui para casa, ele pediu a nossa ajuda. Quem salva, quem liberta, quem sustenta, quem garante é Deus. O Espírito Santo de Deus é que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Eu ouvi a voz de Jesus fumando pedra na cracolântia. Fala rapidinho onde você ouviu a voz de Jesus, Matheus. Nossa, pai, senhor, eu escutei a voz do senhor através da televisão do apóstolo Ageno Duque. Ele falou assim que o senhor ia tocar em pessoas dentro de casa para ir para a igreja. E pela misericórdia, o senhor tocou na minha vida. Você, Henrique, como você ouviu a voz de Deus? Eu ouvi em uma oração no YouTube. Ó! Você, Diego, quando foi a primeira vez que você ouviu a voz de Deus? No encontro. Se você está vendo, ó, na cracolântia, ouvindo o Ageno Truque, que é um líder religioso. Outro, ouvindo um vídeo no YouTube. O Diego no encontro. E a minha esposa, como você ouviu a primeira vez, amor? É, foi a mãe de uma amiga minha. Que chamou assim, você vai... É. Deus usa vários métodos, né, de nos levar até a presença dele. É. A minha esposa foi dentro da igreja. Ela foi para a igreja sem querer. Ela não queria, mas foi. Foi para obedecer um pedido, um convite. Então, através de muitos meios de vida e de comunicação, Deus vem trazendo as pessoas perto de Cristo para a salvação. Pois assim como foi na época de Sodoma, do mesmo jeitinho, Lucas 17, 29 até o 30, fala que da mesma maneira que foi na época de Sodoma e Gomorra, será nos últimos dias. Quando Deus tirou o ló daquela cidade, Ele destruiu o fogo e o enxofre. Assim será a vinda do Filho de Deus, o Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Será se algo está semelhante? Nós estamos no tempo de Sodoma e Gomorra? Tem alguma coisa parecida? Vocês viram o vídeo do Siqueira ontem? Ontem o vídeo do Siqueira, a imoralidade sexual? Qual é o ser humano, ser humano que é digno de se pendurar numa cruz e se fazer semelhante a Cristo? Quem é esse que tem a capacidade de arrastar Jesus na rua e matar ele? Pois ele ninguém matou, ele mesmo deu sua vida. Quem é esse? Jesus nunca foi travesti. Jesus era homem, carpinteiro, trabalhador, judiado nos trabalhos. Profeta, Jesus era Deus. Então nós vamos louvar o hino ao Senhor e Andréa vai trazer mais uma palavra de Deus para você. O hino de número 126, eu costumo dizer que é o hino do verdadeiro cristão. Pois se o cristão estiver incluído aqui, ele realmente é um pequeno Cristo. Ele realmente é um discípulo. Viu? Glória a Deus. Bem-aventurado que confia no Senhor como fez Abraão. Ele creu ainda que não via e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tripulação é paciente esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fruíram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder dos céus. E depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor. Com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser de Deus ter a coroa, passará com mais tribulação. As alturas santas ninguém voa, sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos na tribulação. E do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Se confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor. Seja-te de longe o desalento e confia no seu santo amor. Aleluia seja a divisa do herói todo vencedor. E do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Glória a Deus. Aleluia a Jesus. Glória a Jesus. Louvado e agradecido a Deus. Nós adoramos a Deus. Nós amamos o Senhor. Pois outra época Jesus disse. Foram as palavras que saíram da boca do nosso Deus. Amor tem aquele que obedece os meus mandamentos. Aqueles que andam nos meus caminhos. Verdadeiramente esse me ama. Aquele que morre para você mesmo. Esse é meu filho. Eu conheço os meus. João 10. Eu conheço as minhas ovelhas. Elas me ouvem. E elas me seguem. Então um ouviu na televisão. O outro ouviu na igreja. O outro ouviu no retiro. Eu, Flávio Amaral, ouvi a voz de Jesus dentro da Cracolândia. Fumando pedra de craque. Não impediu o Espírito Santo de dizer. Tu é meu. Glória a Deus. Eu te escolhi. Eu vou te usar. Amor tem aquele que abre as tuas portas para o mendigo, para o necessitado, para o aflito, para o pecador, para o gay. Amor tem aquele que abre a porta da sua casa para o adúltero, para a prostituta, para o traidor, para o caído. Amor tem aquele que anda nos caminhos do Senhor. Não esse amor à carne que você prega. A palavra agora com a missionária Andréa de Castro. Amém, Jesus. Eu quero ler com você aqui em Tiago, que fala assim. Que proveito há, meus irmãos. Se alguém disser que tem fé e não tiver obras, porventura essa fé pode salvá-lo? Glória a Deus. Se o irmão ou irmã estiverem nu e tiverem falta de mantimento cotidiano, e se algum de vós lhe disser, Inde em paz, aquietaivos e fartaivos e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? Aqui a palavra está nos chamando a atenção para obras, para a obra de Deus. Porque não adianta a gente pregar a palavra se não tiver obra. Não adianta nós pregarmos a palavra do Senhor se nós não tivermos atitude. É isso que ele está falando. Atitude. Atitude, ela, em todos os sentidos, de estender a mão, de ajudar, nós disponibilizamos a nossa vida inteiramente ao dispor do reino de Deus. Inteiramente nós pagamos um preço por isso. Por estar disponibilizando a nossa vida em um mundo em que as pessoas são muito individualistas. Elas pensam nelas, não, eu e minha família estando bem, está bom demais. O seu próximo, o amor ao próximo, cada dia está se esfriando mais. O amor a Deus está cada vez mais escasso. Nós temos visto pessoas zombando, escarnecendo, ridicularizando a palavra, o evangelho, as pessoas. O amor realmente cobre multidão de pecados. É claro que todos nós gostaríamos de estarmos com a nossa casa, com toda a privacidade, com toda... Não é verdade? Mas é tão gostoso a gente estar em comunhão. É tão bom as pessoas... A gente está podendo fazer o bem às pessoas. É tão gratificante. Nós podemos ouvir de uma pessoa, poxa, obrigada, naquele dia você me ajudou. Aquela palavra que você falou me deu uma luz, me ajudou. Aquela força que você me deu naquele momento, era tudo que eu precisava para poder me levantar. Então, aqui, Tiago está chamando a atenção. Se você tiver fé, mas você não tem obras, é morta a sua fé. Ela não vale de nada. Se você tem fé, mas você não mostra a atitude. Ah, eu tenho fé que eu vou vencer. Mas o que você está fazendo para isso? Qual é a sua atitude diante de Deus? O que você tem colocado como objetivo na sua vida? Por que você não coloca isso diante do Senhor e não luta por isso? Talvez tem pessoas que nasceram para servir a Deus. E tem pessoas que nasceram para servir, além de servir a Deus, servir as outras pessoas também. Tem pessoas que nasceram para ser servos. E só o nome de ser servo de Deus, eu não quero título nenhum nessa terra, meu irmão. Título de apóstolo, de bispa, de não sei o quê. Eu não quero, eu quero somente ser chamada de serva de Deus Altíssimo. Ser serva de Deus. É tão bom a gente estar aqui. Está o Diego, está o Mateus, o Reiki. Nós abrimos mão da nossa privacidade. Nós abrimos mão do nosso conforto em casa, de estarmos sozinhos. Eu abro mão com muita alegria. Para mim, isso não é sacrifício nenhum. Porque eu nasci com uma missão. E eu entendi isso. Que é de servir o meu irmão. É mostrar a fé, mas é mostrar também um prato de alimento. Olha, Deus vai prover na tua vida. Mas está aqui uma cesta básica. Que Deus te abençoe. Deus vai abençoar a sua casa. Deus vai mandar roupa para você. Mas está aqui algumas que eu separei para te abençoar. Para que você tenha o que vestir. Isso vai trazer conforto ao coração da pessoa. E também a alma dela. Porque muitas pessoas falam hoje só da boca para fora. Nós temos quantas promessas por onde nós passamos, né meu marido? É verdade. Ah, eu vou te ajudar. Ah, eu vou fazer isso. Mas simplesmente se esquecem. Mas eu louvo a Deus que através de vidas que estamos assistindo agora. De pessoas que estão agora vendo esse vídeo. Nós podemos ajudar o Charles. Que daqui a pouco meu esposo vai lá. Nós vamos em Charles. Já, já. E levar uma ajuda para ele que nós ganhamos. Daqui a pouco a gente vai estar ajudando mais pessoas. Porque a nossa intenção, gente, vai ficar tudo aí. A Bíblia diz, não junteis tesouros na terra onde as traças corroem, os ladrões minam e roubam. Isso quer dizer o quê? Não se apegue aqui porque nós não somos daqui. Nós estamos de passagem. Somos peregrinos. Estamos passando por esta terra de aflição. Então eu falo para você. É importante demais você dizer que ama e você demonstrar. Porque amor não é palavras. Amor é atitude. Quantas pessoas falam que amam? Quantos maridos, esposa, dizem, ah, eu te amo, eu te amo. Daqui a pouco já entra com o processo de divórcio. Já não quer ver mais a cara um do outro. Quantas pessoas nos abraçam e dizem que nos amam. Daqui a pouco já está falando mal da gente. Já está se levantando. O amor é atitude. Eu posso até talvez não falar que amo muitas pessoas. Mas eu demonstro isso respeitando e ajudando. Porque amor não é palavras, é atitude. Tenha sua fé. Mas não somente em palavras, em atitude. Porque a fé sem as obras. E as obras aqui que eu estou falando, ela engloba tudo. É obra social. É obra de Deus. É obra de amor. É obra do perdão. É a regeneração. É o acolhimento. É o abraço. Tudo isso está no contexto da palavra de Deus. E eu quero que você pratique. Assim como nós, com todas as nossas limitações, estamos praticando. E que Deus abençoe todos vocês. No nome de Jesus. Ajude o Ministério Libertos por Deus. Nos ajude a ganhar mais almas. Esses três meninos estão firmes em Jesus. Até dois meses atrás o Diego estava nas ruas. Está tribulado, sofrendo. Hoje está lendo Bíblia. Está orando na madrugada. Está buscando a Deus. E todos os dias o Diego fala para mim. Pastor, eu quero Jesus na minha vida. Irmãos, eu sou Flávio Amaral. O André falou de títulos. Esses dias um cara me criticou por causa do meu título. Olha, irmãos. Pode me chamar de pastor, de bispo, de apóstolo, de irmão. Se o diabo achar ruim, como diz o Chope Santo Ilk, somos Jeová Júnior. Que Jeová Júnior. Que Jeová Júnior. Jeová Júnior. Glória a Deus. Jeová Júnior. Todo mundo aqui é filho de Jeová. Somos pequenos cristãos. Isso está bom para você? Você pode me chamar de Flávio, de irmão Flávio. Não me importo com o título também, não. Você sabe o que é que eu me importo? É com quem me dá um pacote de arroz. Pacote de café. Uma bermuda. Uma camiseta. Uma oferta. Eu me importo sim. Eu me importo sim. Com o travesti que está me pedindo ajuda na rua. Com o drogado que quer sair das drogas. Eu me importo sim. Com o bêbado que me para na rua para me pedir oração. E eu tenho que orar por ele e ajudar. A Andréa falou do livro de Tiago. Eu estava lendo isso esses dias. O que adianta você dizer que tem fé e não ajudar ninguém? Não fazer nada por ninguém? É isso que Tiago estava querendo dizer. Paulo escreveu essa carta, Tiago. O que adianta você dizer que é cristão e não se preocupar com o seu próximo? Escuta bem. Nós estamos vivendo? Eu estou te fazendo uma pergunta. Nós estamos vivendo o tempo de Sodoma? Nós estamos vivendo o tempo da maldade? Onde as pessoas gostam mais de criaturas? Romanos 1. Gostam mais dos animais? Amam mais os carros? Amam mais as coisas do mundo? Estão desvalorizando? Estão distorcendo? Estão mudando as coisas? Estão dando valor a coisas? Esquecendo o amor ao próximo? Ei, se tu passar de 80 anos é muito. A vida é curta. Ai, eu tenho que me divertir que a vida é curta. Mas a eternidade, a vida é eterna. A palavra já diz. É verdade. É para sempre. É eterno. O inferno é eterno. O céu é eterno. E as tuas decisões, a tua vida hoje, são consequências da eternidade. Vai decidir. A tua vida hoje vai decidir aonde tu vai morar na eternidade. Aqui todos tiveram uma vida de promiscuidade. A Andréia nunca foi lésbica, também não foi prostituta. Mas foi drogada, foi roqueira, adorou o demônio, adorou as coisas ocultas. O Diego foi travesti, o outro foi transformista, esse aqui foi gay. Eu fui ladrão, travesti também. Eu fui tudo de ruim, irmão. Pode ser o Flávio, foi tudo de ruim. Agora eu prego a verdade de Deus. Que Jesus liberta, transforma e muda. E eu não só prego. Eu uso a minha vida, o meu corpo, a minha casa, o meu sofá, a minha televisão, o meu celular. Você ouve falar de Jesus de todas as maneiras. Por todas as maneiras, de todos os jeitos. Aceite Jesus como teu Salvador. Mude a sua vida. Se transforme no nome de Jesus. Todo mundo, beijo no coração. Beijo no coração. Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus. Vamos lá pra casa do Charlie, levar uma oferta pra ele, orar por ele, ajudar ele. Vai visitar os enfermos. Vai cuidar de almas. Vai cuidar de vidas. Para de falar mal dos outros. Glória.